Semi-novos com muita qualidade, multimarcas e a quina da Dica Motors. Dá só uma olhada, Classic 1.0 Advantage 2015 de 27,990 por apenas 26,990. Moblike On 1.0 2017 de 35,990 por 34,990. Comprou aqui IPVA na faixa, troca com troco e trabalham com todas as financeiras. Mande um WhatsApp para 997-66-0809. Então, dá uma chegada aqui, Avenida das Amoreiras, 3224 da Dica Motors. É do tamanho do seu sonho. Vem pra cá.